Fala, eu sou o Felipe do Responde Aí, e hoje nós vamos bater um papo sobre condutores e isolantes exercício. Bem, uma esfera maciça de raio R, composta por um certo material, tem uma distribuição de cargas, cuja função de densidade é dada por ρ de Rzinho é igual a Rzinho ao quadrado, onde Rzinho é menor que Rzão, que é o raio da esfera. Bem, isso significa que as cargas estão distribuídas por todo o seu volume, por todo o volume da esfera, e que existem mais cargas próximas da superfície do que do centro. Dada que a esfera está em equilíbrio eletrostático, determine se o material é condutor, isolante ou não importa. Bem, então vamos ao passo 1. Bem, vamos tentar entender o que significa essa distribuição de cargas, essa densidade de cargas aqui, ok? Isso simplesmente fala para a gente como que as cargas se distribuem na esfera. Ela dá a distribuição de cargas na esfera. Então, imagina que eu tenho aqui a minha esfera de raio Rzão, tá bom? R grande. Bem, esse R pequeno, que é representado por essa seta verde, me dá a distância do centro da esfera para algum outro ponto dentro da esfera. Tranquilo? Então, olha só, o que essa fórmula está dizendo para mim é que quanto maior for o meu Rzinho, ou seja, quanto mais distante do centro da esfera eu estou, maior é a distribuição de carga. Tá vendo? Porque é Rzinho ao quadrado. Então, quanto maior o Rzinho, maior a distribuição de carga. Então, quando o Rzinho for igual a Rzão, ou seja, quando eu estiver na superfície da esfera, eu vou ter a maior distribuição de cargas. Então, as cargas são distribuídas nessa esfera mais ou menos dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Aqui na superfície da esfera eu tenho muitas cargas distribuídas e conforme eu vou chegando próximo ao centro, eu vou tendo menos cargas, uma distribuição menor de cargas. Inclusive, no centro eu não tenho carga nenhuma. Aqui nesse meio aqui, tá vendo? Tá branco. Por quê? Porque justamente no centro Rzinho é igual a zero. E aí eu tenho zero cargas ali no meio. Tranquilo? Bem, então, vamos agora para o passo 2. Bem, a gente viu no enunciado que as cargas estão em equilíbrio eletrostático. Ou seja, isso significa que elas estão paradas e em equilíbrio dentro da esfera. Ou seja, elas não estão se movendo. Tranquilo? Bem, nós temos dois casos possíveis. Ou a esfera é condutora ou a esfera é isolante. Se a esfera é condutora, a gente tem uma distribuição de cargas parecida com essa aqui. Lembra que no condutor as cargas sempre vão para a superfície? Então, no condutor as cargas estão distribuídas na superfície da esfera. Já no isolante, como as cargas não conseguem se mover com tanta facilidade quanto no condutor, as cargas ficam distribuídas ao longo da esfera. Bem, se a gente olhar de novo para a distribuição de cargas que o enunciado deu para a gente, a gente lembra que quanto mais distante do centro a gente está, mais carga a gente tem. Mas nós temos carga distribuída por toda a esfera. Não é? Bem, se a gente tem carga distribuída por toda a esfera, e no condutor as cargas estão sempre na superfície, então, essa esfera não pode ser condutora, ela só pode ser isolante. Então, a resposta final é isolante. Tranquilo? Então, por hoje é só. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho